Oi, manas e manos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Camila de Manca e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês os produtinhos que foram favoritos aqui do mês de maio. Então, bora lá! Então, meus amores, esse é um quadro de favoritos do mês que muitas blogueiras fazem. E aí eu decidi trazer pra cá, pro canal também, porque eu tô sempre, todo mês, testando aqui alguma coisa nova ou até mesmo usando uma coisa que eu não costumava utilizar antes e aí nesse mês eu redescubro essa coisa. Então, resolvi aqui trazer esse quadro pro canal. Então, todo mês eu espero conseguir fazer um vídeo de favoritos do mês, tá bom? E antes de começar aqui a falar os meus favoritos, se você está se perguntando o que eu usei nessa maquiagem, corre lá no meu Instagram, tá bom? Que essa maquiagem vai estar lá. Eu fiz aí um tutorialzinho dela. É uma maquiagem dos namorados, mas diferentona, tá bom? Então, se você quiser conferir, não deixe de me seguir no Instagram porque lá tem conteúdo exclusivo. Começando por cabelo, o primeiro produto que eu quero favoritar aqui do mês é essa tinta aqui, a coloração da Beauty Color. Eu testei ela nesse mês. Eu tava usando a Igora 8.77 e resolvi trocar pra ela por questões financeiras mesmo, né, gente? Isso aqui é muito mais barata. E essa aqui é a cor 96.44. E aí eu fiz um pouquinho errado, né, porque era pra eu ter aplicado no cabelo todo, né, raiz e comprimento. Só que, como eu já tinha feito isso mês passado, quando eu troquei de cor, né, eu comecei com a BH 7.47, troquei pra agora 8.77 e agora eu tô aqui com a Beauty Color. Então, o ideal era ter aplicado no cabelo todo. Mas como eu já tinha feito isso no outro mês, meu cabelo já tava um pouquinho fragilizado, eu falei, eu vou aplicar só na raiz pra ver como que essa tinta vai se sair. Se é tão diferente assim da Igora ou não é. E assim, ela é um pouquinho mais clara, tá, do que a da Igora 8.77, até porque ela é de altura 9, né, um louro muito claro. Só que no dia que eu apliquei essa tinta aqui, fiz a aplicação dela só na raiz, a gente ficou muito parecido com o tom do comprimento, sabe? Só depois, conforme foi passando as lavagens, que a parte aqui da raiz foi dando mais desbotada, que ficou um pouco mais claro, aí eu tonalizei, ó. Tá tudo igual, eu gostei bastante dessa tinta. Eu tinha, ouvia muita gente falando mal dela, eu gostei. Ela realmente, quando você coloca ela ali no potinho pra fazer a mistura, ela tem um cheiro bem forte de amônia, então deve ser por isso que algumas pessoas reclamam dela. Ela deve ter uma concentração maior de amônia do que outras tintas, como por exemplo a Igora. Mas assim, no meu cabelo foi só sucesso, só vou utilizar ela a partir de agora. Outro produtinho que eu quero favoritar aí nesse mês de maio é esse daqui, que é um condicionador líquido Danos Vorazes da Lola Cosmetics. Ele é um condicionador que você, depois que você higieniza o seu cabelo, você agita aqui ele, ele é bem líquido mesmo, uma aguinha, aplica na mão, né, e vai iluvando o cabelo com ele. E, gente, ele pra mim, ele serviu como um acidificante, sabe? Inclusive, quando você coloca ele na mão, ele chega a dar uma esquentada. E, cara, isso aqui desmaia o cabelo num nível, gente, sério. Isso aqui me salvou, quando eu comecei com essas coisas de coloração e tudo mais, ele deixou meu cabelo muito, muito com as cutículas mais alinhadas, mais macio. Meu cabelo, ele é naturalmente poroso, e agora que eu tô pintando ele, ele tá mais poroso ainda, então isso aqui me ajudou muito. Ele não fala, ele não se vende como um acidificante, tá, gente? Mas, pra mim, teve esse sensorial de um acidificante, então eu gostei muito dele. Outro produtinho que eu também usei muito nesse mês, que meu cabelo tá precisando de uma coisa mais pesada, ele já gosta naturalmente de coisas mais pesadas, cremes, olhinho e tudo mais, só que agora, né, que aqui no Rio de Janeiro tá fazendo um pouco mais de friozinho, meu cabelo já é seco naturalmente, agora que eu tô pintando, então, ele ficou mais ainda, foi esse creme aqui, ó, creme de pentear encrespando a juba da Weed Care, gente, eu amo tanto esses cremes de pentear da linha Juba, eu já utilizei os três, o pra onduladas, pra cacheadas, esse daqui, que teoricamente seria pra cabelos crespos, e eu amo muito os três, sabe? Esse daqui, ele é um pouquinho mais pesado, tem mais quantidade de óleos, é um pouco mais denso, seu cabelo aí, ele gosta de óleo, você gosta, curte o creme de pentear mais pesadinho, esse daqui, ele é maravilhoso, além de ter proteção térmica, então você pode utilizar o difusor depois pra secar tranquilamente, e só, amores, eu gostei muito demais de usar esse creme de pentear durante o mês de maio, eu tô amando. E aí, outro produtinho que eu tô amando utilizar, porque tá me dando uma fixação absurda no cabelo, inclusive hoje eu tô com ele, ó, eu tô com a mistura desse creme aqui, com esse gel creme ondulado, definidor leve, light gel cream da Soul Power, ele realmente, ele é um gel creme, tá, então ele é, ele não tem aquela textura super densa dos cremes que geralmente a Soul Power tem, quem usa Soul Power aí sabe do que eu tô falando, ele é como se fosse uma mistura realmente, sabe, do gel com creme, então ele tem uma certa liguinha, mas eu amei, num nível isso daqui, pra fixar meu cabelo, pra modelar, sabe, ele além de me ajudar no day after, ele segura super, e pra mim, eu senti como se ele fosse realmente um gel, e por ele ser essa mistura de gel creme, ele não resseca o cabelo, sabe, então esse daí foi o que eu mais gostei, além de me ajudar a definir, ele não resseca, e no meu cabelo ele não pesou, tá, tanto é que eu fiz o combo desses dois, e deu super certo, meu cabelo não pesou em nada, lembrando que meu cabelo ele é naturalmente seco, então se o seu cabelo, ele tem tendência de pesar mais, aí eu já não sei se vai dar certo pra você, tá bom? Começando aqui com pele e maquiagem, eu quero favoritar esse produtinho aqui, que ele é um serum, gente, serum da Vivinha, que é da Livialoe, que é uma marca de cosméticos mais naturais e tudo mais, ele é um serum hidratante facial, pra pele extra seca, tá, e eu amei demais, o meu tá na rapinha já, eu gosto muito dele, ele é um hidratante realmente super potente, e eu consigo utilizar ele antes da maquiagem, tá, o preço dele é salgado, mas eu gostei muito, vale muito a pena, tem vários ativos maravilhosos aqui, ó, aqui atrás, que é onde vem a composição dele, a composição dele é muito extensa, porque realmente ele tem vários componentes aí, benéficos pra tratar a pele, e aí no meu dia a dia eu uso demais ele, tanto de manhã quanto à noite, antes de dormir, eu tenho gostado muito, então se você tem a pele seca, tá, e tá, procura aí de hidratante bom, potente, e ainda tem ativos anti-aging, que é o caso desse daqui, ele tem, tá, e a dica, gente, eu amei, com certeza eu vou comprar de novo, ele é carinho, mas vale super a pena. Outro produtinho que eu quero favoritar, é esse hidratante de melancia, hidratação profunda com ácido hialurônico da Colos, o meu é pra pele de normal a seca, eles também tem uma versão pra pele mista oleosa, e gente, o que é esse cremezinho? Ele é um creme mais denso, tá, quem acompanha aqui no canal já me viu utilizando ele, então ele é um creminho mais denso, ele tem um cheiro, gente, de melancia, mas assim, é um cheiro bem forte de melancia, então se você não gosta de produto muito perfumado, talvez você se incomode com o cheirinho, eu adoro, eu já adoro o cheiro de melancia, então eu amei, senti que ele hidrata super a pele, ele tem uma composição muito boa, ingredientes muito ricos pra pele, então assim, eu amei demais esse hidratante aqui, ele se comporta super bem, com a maquiagem por cima dele, sabe, então assim, maravilhoso, super favorito. Vou favoritar também, a minha tá aqui até suja, porque eu tô utilizando direto, que é a esponjinha Fuse da Ruby Rose, gente, eu comprei essa esponjinha pra testar aqui pra vocês, sem expectativa nenhuma, tá, confesso. Porque eu vi muita gente falando mal dessa esponjinha, mas gente, ela é muito boa, ó, ela é diferente, por exemplo, dessa daqui, que é da Mari Saad, a da Mari, ela é mais porosa, tá, a Fuse da Ruby Rose, ela não é tão porosa, ela é mais lisinha, você sente na hora que você tá passando a mão em uma e outra, mas, essa daqui, gente, ela faz um trabalho excelente na pele, eu senti que ela não absorve tanto o produto, quanto outras esponjas, até mesmo como essa da Mari Saad, não que a esponja da Mari Saad seja ruim, tá, gente, eu amo, é uma das minhas esponjas favoritas da Mari Saad, e a da Bruna Tavares, mas essa daqui, pelo valor dela, ela é muito maravilhosa, assim, eu amei, eu gostei do acabamento, ela é fácil de esfumar o produto, ela não chupa tanto o produto, quanto outros tipos de esponjas mais porosas, então, assim, eu gostei, ainda tem essa pontinha aqui, ó, maravilhosa pra chegar nos cantinhos, então, assim, super favorita, e, cara, eu vou comprar várias dessas, porque o custo-benefício dela é maravilhoso, e aí, de pele, eu quero favoritar aqui, dois corretivos, que eu estou, assim, amando, como eu falei, aqui no Rio já não tá tanto aquele calorão, então, a minha pele, que já é de normal, a seca, nessa época do ano, fica mais seca ainda, principalmente aqui, ó, nessa região abaixo dos olhos, então, eu tô dando preferência pra corretivos que não são tão secos, que é o caso desses dois aqui, esse daqui, gente, tá até com o nome já assumindo, que é o Undercover, da Natália Capello, corretivo líquido da marca, e esse daqui, que é o corretivo líquido siliconado da Drid, tá, os dois são maravilhosos, cobertura média, que é o tipo de cobertura que eu gosto, tá bom, é importante falar isso, e eles não são secos, sabe, então, eles não marcam tanto aqui, nas linhas abaixo dos olhos, claro que um pouco sempre vai marcar, gente, maquiagem não esconde linhas de expressão do rosto, mas eles não marcam tanto, eles ficam maravilhosos, duram muito na pele, não são aquela coisa super seca, que muita gente também não gosta, tá, eles são assim, um semi-mate, sabe, não é nem tão hidratante, como por exemplo, o corretivo líquido da Tracta, que eu amo, vocês sabem, mas eles também não são mate-mate, então assim, super favorito, estou amando utilizar, utilizei durante o mês de maio, conciso, vou continuar utilizando aqui no mês de junho, vou favoritar também esse eye primer da Vizella, que é um primer de sombras, vocês me veem utilizando muito, o corretivo da Natalia Capelo Lamousse, como primer de sombras, e eu amo ele, então assim, para que eu gosto desse daqui? Esse daqui, diferente do corretivo da Natalia Capelo Lamousse, que eu uso para fixar as sombras, ele é bem sequinho, tá, ele é quase, ele não chega a ser igual a um corretivo, porque a textura dele, gente, é muito leve, é muito fininha, sabe, ele cria uma camada bem fina, uma superfície bem fina, na sua pálpebra, então, eu gosto dele, quando eu vou, ou quando eu vou utilizar uma paleta de sombras, que é muito pigmentada, porque como esse daqui da Nat Capelo, ele já é um pouquinho mais hidratante, não é tão secão, se eu for utilizar uma paleta de sombras, que é muito pigmentada, como por exemplo, da Ludurana, que tem até resenha aqui no canal, pode ser que manche, tá, então, com esse daqui, isso não acontece, mas, o meu jeito favorito de utilizar ele, tem sido para fazer cut crease, porque como eu tenho a pálpebra gordinha, gente, essa linhazinha aqui, né, da pálpebra, que todo mundo tem, ela acumula com muito mais facilidade, ela vinca com mais facilidade, e eu sinto que com esse produto aqui, isso não acontece, porque ele já é mais sequinho, mais fininho, tá, coisa que quando eu utilizo na Natália Capelo, para o cut crease, já não gosto tanto, porque se eu pesar na mão, eu sei que ele vai vincar, na minha linha aqui, ao longo do dia, então, eu amei esse primer aqui, no mês de maio, para fazer esse tipo de coisa, o meu está na rapinha, gente, está acabando, porque ele vem pouco produto, ele vem 10 gramas, o da Natália Capelo, vem 17, como ele tem, essa textura um pouco mais densa, ele rende muito mais, que esse daqui da Visela, mas, amei demais utilizar ele, aí em maio, e com certeza eu vou, comprar ele, tá, vou comprar até, outras cores, que eu sei que eles tem, branco e preto também, pretendo comprar, e nesse mês de maio, tiveram dois blushes, que eu testei, e eu amei, o primeiro foi o recebido, que foi o blush da Colos, e gente, esse blush aqui, ele é a coisa mais linda, para quem não me acompanha, para quem caiu aqui, de paraquedas no canal, eu amo blushes cintilantes, porque eu gosto de um glow, né gente, então assim, eu amo blushes cintilantes, quanto mais cintilante, melhor, e aí a Colos me enviou, esse blush aqui, que é na cor 105, e aí ó, eu coloquei ele aqui, na minha mão, e gente, olha como ele, é cintilante, ele tem um tonzinho, de rosa queimado, com uma cintilância, meio dourada, sabe, então assim, ele é perfeito, para quem gosta, desse blush nessa pegada, ele é fininho, ó, ele esfuma com facilidade, enfim, o acabamento fica lindo, na pele, eu amei, foi o favoritíssimo, aqui desse mês de maio, e outro blush, que eu também testei, e amei, é esse daqui, que é o blush brilhante, na cor pêssego, da Ana Ju, ó gente, então esse daqui, é o da Colos, que é mais para o rosinha, e esse daqui, é o da Ana Ju, que é mais para o pêssego mesmo, para o laranjado, sabe, tem uma cintilância dourada, bem intensa, e eu amei gente, estou doida para comprar, a outra cor desse blush, aqui da marca, amei, favoritíssimo, desse mês de maio, e uma base gente, que eu utilizei muito, no meu dia a dia, porque sim, mesmo quando eu não gravo, aqui para vocês, eu utilizo maquiagem, seja para testar, ou até mesmo, para ficar em casa mesmo, é um passo, que me ajuda muito, a manter a minha sanidade, a achar que, as coisas não estão tão anormais assim, sabe, enfim, coisa na minha cabeça, então eu sempre estou maquiada, nem seja para ficar em casa, por causa dessa pandemia, então, é uma base que eu vou favoritar, que eu usei demais, durante esse mês, a minha praticamente já acabou, mas eu vou comprar outra, que é a base aqua hidratante, da Quindice Berenice, essa base, ela é sensacional, ela fica um pouquinho escura, para o meu tom de pele, pouca coisa, mas fica, e é a cor mais clara, então assim, acho que a Quindice Berenice, poderia fazer uma base de um tom um pouquinho mais claro, mas assim, nada muito alarmante, eu consigo utilizar ela, e ela é muito boa, para quem tem a pele aí, de normal a seca, ela não é super hidratante, não é aquela base que você aplica, e a pele fica brilhosa, mas ela é uma base leve, uma base que dá um acabamento natural, que é o que eu amo, e o que eu prefiro, então assim, maravilhosa, eu vou comprar outra, tenho certeza, de máscara de cílios, uma máscara que eu utilizei muito, durante esse mês de maio, foi essa daqui da Natura 1, na máscara Sublime, a minha é a versão à prova d'água, e o que eu gosto dessa máscara da Natura, é que ela realmente é à prova d'água, ela não borra, já fiquei com ela o dia inteiro, realmente ela não transfere, só que ela não é uma máscara difícil de remover, sabe, ela dá um efeito bem de alongamento, os meus cílios, o que eu amo, eu prefiro máscaras que dêem esse efeito, e ela tem esse aplicador, que ele é bem pequenininho, ele é bem menorzinho, em relação aos outros aplicadores, de outras marcas, então você consegue chegar bem na raizinha, e pentear, e o cílio fica gigante, gente, então assim, favoritíssimo, também tá acabando, tá, ela é carinha, mas vale super a pena, e aí de pó translúcido, eu vou favoritar esse daqui, da Dapop, que é o pó translúcido solto, na cor algodão, gente, eu amei esse pó, e o melhor de tudo, ele é muito baratinho, então, se você aí, tá querendo um pozinho, né, com custo-benefício maravilhoso, é esse daqui, ele é um pó muito fininho, se eu não me engano, ele tem quatro versões de cores, tá, essa daqui é a mais clarinha, e gente, ele é bem fininho, tá, essa cor aqui, ela não escureceu a minha base, nem o meu corretivo aqui na área dos olhos, quem é muito branquinha sabe, que isso pode acontecer com pó translúcido, dependendo de qual for, com esse daqui, isso não aconteceu, então assim, eu fiquei realmente, me surpreendeu muito a qualidade dele, por causa do preço que ele tem, se eu não me engano, eu paguei acho que uns 15 reais nesse pó aqui, então assim, tá super aprovado, favoritíssimo, utilizei demais no mês de maio, e vou continuar utilizando agora no mês de junho também, porque eu amei, e por último de maquiagem, eu quero favoritar esse lip tint da Miss Rose, é o lip tint em gel, tá, eles me enviaram as três cores, e eu amei, peguei essa daqui na cor vinho, que foi a que eu mais utilizei aqui no mês de maio, no meu dia a dia, mas eu amei, ele é aquele lip tint que não mancha com facilidade, ele é fácil de você aplicar nos lábios, de você fazer aquele efeito degradê, sabe, ele é bem pigmentado, tem realmente a textura em gel, e o melhor de tudo, gente, agora em tempos de pandemia, né, eu não sei vocês, mas eu raramente uso maquiagem, no geral, quando eu tenho que utilizar a máscara, realmente não me sinto confortável, já vi alguns especialistas falando que não é o recomendado, que pode atrapalhar a eficiência da máscara, enfim, então eu prefiro não utilizar, o máximo que eu faço é passar um rimeuzinho e um lip balm ou um lip tint, e esse daqui da Miss Rose, ele não transferiu na máscara ao longo, assim, do tempo, sabe, então eu amei, ele é sequinho e realmente ele dura muito nos lábios, tá, então eu super recomendo, amei, favoritíssimo do mês de maio, e aí pra terminar, eu quero indicar aqui pra vocês duas séries, tá, caso vocês ainda não tenham visto, uma delas eu sei que não é lançamento, não é novidade, inclusive ela foi lançada faz tempo, eu é que demorei pra ver mesmo, mas é a série Coisa Mais Linda, que tá disponível na Netflix, eu e meu marido, a gente parou pra ver, é, no mês de maio, e cara, eu amei demais essa série, gostei muito da temática, né, que é essa coisa lá dos anos 50, 60, o empoderamento feminino, a questão do machismo, né, que perdura até os dias de hoje, mas enfim, eu gostei muito, eu gostei muito da atuação, né, dos atores, gostei pra caramba, e eu não sei se ela vai ser cancelada ou não, né, gente, tá, eu ouvi boatos de que ia ser cancelada, e eu vou ficar muito triste, porque quem viu aí a segunda temporada, acaba de um jeito que eu quero saber o que vai acontecer, entendeu, mas enfim, gostei muito, tá aí a dica se você gosta desse tipo de série, e outra série que eu vi também na Netflix, não sei também se é a novidade, se não é, mas eu vi, que se chama Inacreditável, é uma minissérie, se eu não me engano, acho que é uma minissérie, que conta, baseada em fatiais, né, a história de duas investigadoras aí da polícia dos Estados Unidos, que conseguem capturar um estuprador em série, então assim, é uma série pesada, tá, fica aí o alerta de gatilho, mas eu gostei muito da história, né, depois eu até fui pesquisar, a história real, a história verdadeira, no qual essa minissérie foi baseada, é uma série meio suspense, meio investigativa, eu gosto muito desse estilo de série, então se você também gosta, fica aí a dica, gostei muito. Então é isso, gente, esses foram os favoritos do mês de maio, o vídeo saiu um pouquinho atrasado, mas tá valendo, né, então deixa aqui pra mim nos comentários, se vocês gostaram, se vocês querem que esse quadro continue aqui no canal, tá bom? Não se esquece de se inscrever também, tá bom, gente, aqui tem vídeo novo duas vezes por semana, e deixa o seu like se você gostou aí dos meus favoritos do mês de maio, tá bom? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, um beijo, até o próximo vídeo, tchau!